Abertura Atravessar o Atlântico em um barco a rima, sozinho, seria possível? A história do Amir Klink é uma história de coragem, de autoconfiança, de determinação, mas é também um exemplo de que com método e consciência se pode atingir objetivos que às vezes parecem impossíveis de serem atingidos. Amir, dois anos depois da travessia do Atlântico Sul, como é que você avalia esse feito que foi atravessar o Atlântico? Primeiro, eu estou morrendo de saudades. Eu acho que os 100 dias que eu passei no Atlântico foram 100 dias maravilhosos. Foi uma viagem confortável, foi uma viagem principalmente muito bonita, e principalmente não porque eu cheguei em paz na Praia da Espera, mas porque tudo o que aconteceu tinha sido previsto num projeto que foi muito bem trabalhado dois anos antes. Eu acho que essa foi a maior alegria, de cumprir a risca do projeto. Como é que você começou a se interessar, a pesquisar, como fazer o planejamento para essa travessia? Foi no dia em que eu percebi que o grande segredo da viagem era simplesmente saber conviver com as forças da natureza, saber me harmonizar com o mar, é que eu fiquei decididamente, fatalmente apaixonado pela viagem. Agora, durante a viagem você teve que enfrentar inclusive tubarões, você teve que cuidar do casco por baixo com tubarões à tua volta. Como é que foi isso? É, eu tive um convívio fantástico com o meio marinho, tive companheiros ilustres de viagem, fomos dourados, foram as baleias, um convívio muito bonito com as baleias, tive companheiros menos ilustres e mais perturbadores, que foram alguns tubarões, tive muito medo no começo, mas depois eu entendi a razão de eles estarem me seguindo. Eles vinham às vezes se esfregar à noite no fundo do casco, e começou a se formar uma espécie de molusco no fundo do casco, e quando esses tufos desse molusco estavam grandes, os tubarões mudaram de comportamento e começaram a dar pancadas no fundo, e eu comecei a ficar apavorado, e eu descobri com o tempo que eles eram um modo de eles soltarem esses moluscos para atrair os dourados, para poder atacar os dourados. Durante os 102 dias da travessia, a Mirra emava uma média de 8 horas diárias. Até o final do dia, precisava avançar 40 milhas, aproximadamente 74 quilômetros. Pode parecer uma distância muito grande, mas, segundo os cálculos de Amir, apenas uma quarta parte desse esforço seria realizada no remo. O resto ficaria a cargo das forças da natureza. Durante os três anos que antecederam a viagem, o Amir passou uma boa parte do tempo dele estudando, pesquisando, tentando descobrir tudo o que ele podia sobre as rotas de navegação no Atlântico. Amir, como é que foi a tua etapa inicial do planejamento da viagem? Foi a etapa mais dura da viagem, a mais trabalhosa, e foi a etapa que garantiu o sucesso da viagem, que foi o estudo das correntes e ventos que vigoram no Atlântico Sul. Foi esse estudo que me possibilitou definir a rota, porque eu não vim contra o Atlântico, mas sim a favor das correntes e ventos que vigoram no Atlântico Sul. Assim como os portugueses, quando chegaram no Brasil, quando começaram as grandes navegações. Então você vê aqui, por exemplo, Portugal, foi importante na época dos descobrimentos, em grande parte pela posição estratégica em relação a ventos e correntes. Então o Atlântico divide-se em dois rodamuinhos gigantes, o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, que giram em sentidos contrários. E os barcos dos portugueses, assim como o meu barquinho, a Remus, eles não podiam ir contra as correntes e os ventos, eles eram obrigados a seguir, a sempre ter vento favorável. Então isso explica porque para ir para as Índias, eles tinham que sair daqui, costeando a África, passar muito próximo ao Brasil, até encontrar correntes favoráveis para subir pelo Oceano Índico, para as Índias. Assim como para ir para a América Central, eles iam sempre contornando esse regime de correntes, ou seja, eles saíam daqui, iam para a América do Norte, a América Central, e retornavam para o Atlântico Norte. E as correntes marítimas se portaram como você esperava durante a traversia? Graças a Deus. Mas isso é interessante a gente ver, por exemplo, o caminho mais curto para ir da África para o Brasil seria partindo aqui da África do Norte para Natal. Só que esse caminho você vê aqui, em parte as correntes são favoráveis, mas em outra parte as correntes não são, são contrárias. Eu saí da Namíbia, no sul da África, e fiz uma curva, assim, para chegar até Salvador. E por que eu não vim em linha reta? Ou por que eu não saí mais do Norte? Se eu tivesse vindo em linha reta, eu passaria em um dos lugares mais perigosos do Atlântico para uma embarcação a remo, que é o centro de alta pressão. É esse miolo, que é um roda-moinho, e daqui eu não conseguiria sair. Foi aqui que desapareceram os três que tentaram antes. Se eu tivesse saído mais em direção ao Norte, eu conseguiria atravessar o Atlântico, mas dificilmente tocaria no Brasil, iria para a América Central, e aí não teria nem água, nem suprimentos para chegar ali. Na verdade, o engenheiro José Carlos Furia foi uma das primeiras pessoas que se deixou contagiar pela ideia do Amir de cruzar o Atlântico Sul num barco a remo. José Carlos, você já tinha projetado algum barco a remo na sua vida? Não. Barcos a remo normalmente não são projetados, são feitos. Vai ver que todos os barcos dos nossos caissaras navegam bem dentro das condições específicas para as quais eles são feitos, mas não tem projeto. É tradição oral, passada de pai para filho, de construtor para construtor, né? Mas para enfrentar um meio ambiente tão hostil quanto o Atlântico Sul, como o Amir pretendia, havia necessidade de se colocar algo de técnica, algo de ciência no projeto do barco. Havia necessidade de um projeto. Mas você partiu de quê? Qual foi o marco zero desse projeto? O marco zero do projeto é o próprio Amir. Quer dizer, o barco a remo, o elemento de propulsão do barco é o remador. Então a gente tem que fazer um barco adequado ao remador. Do mesmo jeito que você projeta um cockpit de carro de corrida para o tamanho do corredor que vai estar lá dentro, né? O barco do Amir foi projetado para o tamanho dele, foi projetado para as exigências dele, para o que ele queria nessa travessia do Atlântico. Para chegar ao projeto final, o Zé Carlos Furi abduziu mais de 150 pranchas com desenhos de detalhes construtivos, plantas e gráficos de estabilidade do barco. Além de toda a arte que é preciso para chegar às formas do casco, o projetista precisa prever todas as situações possíveis para evitar surpresas desagradáveis em alto mar. E a resistência estrutural do barco? Ele tinha que enfrentar ondas de 10 metros de altura. Como é que você resolveu esses problemas? O problema da onda é uma história muito séria. O problema da onda principal é que ela pode virar o barco. E ela pode fazer isso com qualquer barco, com um barco de 6 metros ou com um barco de 20 metros. O problema do Amir é ter um barco que uma vez virado, desvire. Você não pode fazer uma coisa que virou, tudo bem, não afunda, está jóia, mas você tem que sair por baixo d'água para depois desvirar o barco. Então o barco do Amir era desvirável internamente. Ele tinha a característica de um João Teimoso, de virar sozinho, já a tendência dele de ficar de pé sozinho já era muito grande, mas fundamentalmente colocou-se no fundo do barco, e por isso que eu falo fundamentalmente, tanques e lastro que permitiriam abaixar mais ainda o centro de gravidade para garantir que o barco ficasse de pé na hora que ele, porventura, tendesse um pouquinho a ficar de cabeça para baixo. Se você pensa que um navegante solitário tem que passar mal de bota no mar, você está enganado. Essa daqui é uma refeição típica das que o Amir fez durante a Travessia do Atlântico Sul. Feijão, arroz, salada de vegetais, croquetes de soja, sobremesa de cural e ainda um suco de laranja. Quem preparou esse programa alimentar para a Travessia do Amir foi a Flora, que é nutricionista da Nutrimental, uma empresa brasileira especializada em alimentos desidratados. Flora, como é que são preparados esses alimentos desidratados da Nutrimental? Eles basicamente são alimentos naturais, onde a gente, através da aplicação de calor, retira a água do alimento. Com isso você preserva um feijão, um arroz por um ano ou mais. O valor nutritivo desses alimentos não diminui com o processo de desidratação? Não, em absoluto. O processo é controlado e não há perda absoluta entre o valor nutritivo. Mas esse daqui é um pacote com refeições para um dia, para mim, né? Isso. Aqui dentro ele tinha um café da manhã, dois lanches, um almoço e um jantar. E aproximadamente 4 mil calorias. Além desse cardápio, que seria um cardápio normal, ele tinha cardápios para diarreia, para constipação intestinal, cardápios de emergência, ou seja, em situações que ele não pudesse cozinhar os alimentos, e cardápios de sobrevivência. Ele podia variar o cardápio? Ele tinha que comer sempre feijão, arroz, salada de vegetais e croquetes? Não, ele variava o cardápio. Ele tinha 15 cardápios diferentes, ou seja, ele só repetia esse cardápio, por exemplo, a cada 15 dias. Mas, Flori, é fácil preparar um pirei de batata desidratado aqui como esse? Extremamente fácil. Basta você ter água fervida, no caso era água do mar fervida. O pirei do mar já tinha o sal? Já tinha o sal. E adicionar os flocos de batata, misturar bem. E o produto está pronto. Posso dar uma provadinha, hein? Vamos ver se é bom mesmo esse pirei. Normalmente igualzinho um pirei, tem que estar na casa da gente. Gostoso, né? A gente tem uma tendência muito fácil, muito gratuita, de confundir isolamento com solidão. Eu estava completamente isolado no meio do Atlântico. Eu acho que nunca estive tão isolado na minha vida, provavelmente nunca venha estar tão isolado. Mas eu jamais estive só em momento algum. A solidão é o grande problema nos centros urbanos, é o problema das grandes cidades. A solidão é não ter diálogo, não ter contato, não ter apoio nas pessoas. E isso, sinceramente, eu posso dizer que eu não tive. Eu acho que jamais tive tantos amigos e tanta gente remando comigo como quando eu estava no meio do Atlântico. Era simplesmente impossível eu sentir solidão. Eu senti, foi uma bruta saudade. Eu acho muito saudável sentir saudade. A gente sente saudade quando gosta das pessoas. Além de ter projetado a antena principal do barco, o seu Alvaro foi uma espécie de anjo da guarda do Amir, conversando com ele pelo rádio durante todo o trajeto da África até o Brasil. Como é que você fazia o contato com ele pelo rádio? Esse contato foi feito através desse equipamento, que é um equipamento de rádio amador, nas faixas de amador, né? E foi combinado previamente um horário estabelecido de acordo com o boletim de propagação que nós temos, e nós trabalhamos em função disso. Então, o horário escolhido, o melhor, foi em torno de meio dia e meia. Sempre na mesma frequência? Sempre na mesma frequência, ou proximidades, desde que não tivesse uma outra estação usando, né? O seu Alvaro, que tipo de informações você passava para o Amir pelo rádio? Eu passava uma informação colhida por boletim meteorológico que me passavam do Rio de Janeiro, do Ministério da Marinha. Esses boletins davam uma cobertura para o Amir de 24 horas, sempre na frente, né? Para ele se precaver contra chuvas e tempestades, possíveis tempestades, mas felizmente não hoje. E quem mais conversava com ele pelo rádio? Viam várias pessoas. Veio o projetista do barco, O médico que acompanhou ele na viagem toda, permanecia sempre comigo aqui, todos os dias que nós falávamos. A mãe do Amir, geralmente nos fins de semana, ela vinha aqui falar com ele, matar um pouquinho da saudade, né? Todos os problemas de energia do Amir foram resolvidos dessa forma, utilizando a energia do Sol. E utilizando células solares, como essa daqui, que são fabricadas pela Heliodinâmica, que é uma indústria nacional aqui de São Paulo, e que é a única do Hemisfério Sul que fabrica esse tipo de células solares. O Conrado é engenheiro eletrotécnico, que foi quem assessorou o Amir nesse projeto energético da travessia do Atlântico Sul. O que você recomendou para o Amir para ele levar no barco? Bom, quando o Amir chegou aqui, ele já tinha a certeza que ele teria que resolver o problema dele de energia com energia solar. O francês que havia cruzado o Atlântico Norte recentemente, tinha utilizado um painel solar para energizar o barco. E nós fizemos os cálculos de quanto seria o consumo dos equipamentos que ele levaria a bordo, considerando rádios e gravadores, e chegamos à conclusão que um módulo desse daqui seria suficiente para a energia do barco. Aconselhamos que ele levasse mais um de reserva. Atualmente vocês já estão fabricando um outro tipo de painel para navegação, que é esse daqui, né? Exato. Qual é a diferença entre os dois? Nesse caso aqui, o painel fica inteirinho embutido dentro de uma peça do barco em fibra de vidro e não interfere de maneira nenhuma com a rotina de bordo. Você vê que nesse caso a gente elimina por completo o vidro e a armação de alumínio que pode machucar alguém, certo? Há dois anos você ainda não tinha desenvolvido essa tecnologia. Se isso tivesse desenvolvido, essa seria a melhor solução para o Amir. Porrado, como é que funcionam esses painéis? De que são feitas essas células solares? Bom, a célula é feita, é um semicondutor feita com silício monocristalino. O silício é um material que vem do quartzo, é um material muito abundante, isso é importante. Nós temos uma reserva muito grande aqui no Brasil, mais de 95% da reserva mundial. E a célula inteira é produzida aqui no país e ela transforma a luz, a energia que vem em um fóton, ela consegue converter diretamente essa energia em energia elétrica. Pela tecnologia desenvolvida, inicialmente o quartzo é transformado em cilindros de silício monocristalino. É um processo de fusão e recristalização sob condições controladas. Depois do corte do cilindro em fatias, os técnicos fixam uma grade de metal que coleta as cargas elétricas geradas pela incidência da luz. Após a montagem, todo o painel é envolvido por uma resina que impede o seu desgaste. A transformar o medo em respeito, o respeito em confiança. Descobri como é bom chegar quando se tem paciência. E para se chegar aonde quer que seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. É preciso, antes de mais nada, querer. Avento. 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 Amém.